Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck, num jogo aqui bem doido né moço Sim Mike, a gente vai jogar um jogo de cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia de sculiosis Cirurgia, que é uma cirurgia nas costas Ih rapaz, então vai ser tês galera, porque as costas é onde tem um sistema nervoso né moço Né, e além disso é as costas, então tem a costela e... É que tá, cês lembra da Suzy do Surgeon Squad? É que ó, o jogo só dela, fizeram um jogo só dela, da Psicopata Sério? Sim, cê é a Suzy Nossa, eu odiava aquela Suzy no Surgeon Squad, galera A gente tem um monte de vídeo que a gente joga, vários tipos de cirurgia, confere no canal Nossa, mas... É português hein, essa é a Lisa, ela é uma paciente e tem scoliose Isso tem causado a má postura dela A scoliose é aquele povo que tem tipo um negócio na coluna assim E ela tá começando a sentir muitas dores, vamos... Devemos operá-la imediatamente, vamos executar uma fusão espinhal Credo, isso Meu Deus, olha quem vai fazer o Super Gêmeo Não, e tipo, a mulher vai fazer a cirurgia e chega sorrindo assim Oi, eu vou fazer uma cirurgia, talvez, peraí Certo doutor, precisamos de um raio-x para ver o interior do tórax da paciente Vamos levar a sala de raio-x, deve ser uma dessas três Caramba, qual sala de raio-x pela... Não galera, eu vou fazer cirurgia nas costas e... Será que é do braço? Não sei hein Mike, acho que tem que fazer um raio-x do braço para ver se tem o... Meu Deus, né, que loucura, mas enfim Que loucura mesmo, ó Eu vou aqui, acho que ainda é tórax, hein galera Ó, ótimo trabalho doutor Lançou um doutor agora Use os botões para aumentar a câmera até a posição certa para o raio-x Coloca a cruz sobre o umbigo dela e tira a radiografia Então vamos aqui, rapaz... É uma mira, aquelas miras do sniper A mira do sniper, ela tira a nela Vamos fazer raio-x Rapaz... Caramba... Nossa, a coluna dela é muito torta Nossa, galera Imagina endireitar uma coluna dessa, Mike Deixa eu arrepiar agora, hein Meu Deus do céu Sabe quem endireita isso aí? O Scorpion Ou o Sub-Zero, não sei qual dos dois que puxa É o Sub-Zero que puxa Precisão levar o paciente para a sala de cirurgia Devemos ser nos 3S Essa aqui, né mãe, essa é burra, hein A sala do raio-x virou a sala do braço Essa música é chata, vou tirar ela, hein Bom trabalho, doutor Agora injete anestesia intravenosa Pega a seringa na mesa Seringa... O que é intravenosa ali dentro da veia? Nossa, é um médico mesmo, hein Que desperto, hein Muito bem, doutor Enche a seringa com anestesia suficiente Ah, eu sei, eu sei, só Puxei Vocês são suficientes? São suficientes Agora eu vou aplicar 30 mil Caraca, é muito, hein Caraca, errou a mira Não tá na veia, mas enfim Ah, não, tá na veia assim Ótimo trabalho, doutor Agora devemos esperar 4 segundos Para a anestesia fazer efeito Ah, verdade, espera aí Conta até 10, né Conta até 10 1, 2, 3, 4 Acabou O cara já dorme Eu já fiz cirurgia e é realmente assim É assim? Sim Nossa, isso é bom Eu queria ter um treinamento para dormir Quando eu estiver sem sono Ó Agora vamos esterizar as costas do paciente Pega a pinça Cara, eu vou fazer a sobrancelha dela Peguei o algodão na mesa O que que é isso? Vai malhar no moio shoyu? No moio shoyu, né, galera Sushi aqui Eita Oi, eu vou pintar Amanhã eu pintei Caralho Você pintou Pintei Eu vou usear agora Pega o marcador na mesa Vai autografar Tectografa Mike Delic Nossa, não tem como desenhar aqui na Source Crime Fiquei triste, hein Queria desenhar É, na Source Crime dava pra desenhar Dá pra zoar, era engraçado Desce estranho Desce Agora estamos prontos para fazer a primeira incisão Pegue o bisturi para começarmos Bisturi Estreio deve ser afiado, hein Aqui, ó Na verdade a pele humana é bem fácil Nossa, que mojo Caramba Agora pegue os retratores Agora pegue os retratores na mesa O que que é retratores? Ai Meu Deus Galera Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? É uma obra? É uma furadeira? É um pedreiro? É E faça seis furos nossos Galera, detalhe Isso é realmente Poxa, obviamente não é uma cirurgia É alma já baseada Tem que ser rápido Caraca, nossa Imagina alguém furando sua coluna com a furadeira, galera Ai, eu não aguento não Mike, meu Deus do céu Isso aí realmente, galera Eles utilizam essas táticas E caçam Pof, poof, poof Pof Pof O que vai fazer com esse buraco, hein? Imagina Ele vai pegar Pega as hastes na mesa Ah, ele vai pegar as hastes pra puxar pro lado, né Porque, aí, ó Tá vendo, ó Nossa, que agonia Nossa, o barulho foi um barulho muito estranho Vai Meu Deus Bom trabalho Pega os parafusos Meu Deus do céu Esses dias eu Vocês vão fazer uma obra agora? Caraca Cadê o cimento? Ai, caramba, hein, galera Isso é complicado, hein? Sinceramente Alguém já fez o cirurgia de escoliose? Vocês comentem aí quem fez, hein? Estamos precisando pegar a chave de ferro A chave de ferro? Realmente, agora eu não sei se Eu acho que ele vai fazer Parabéns, o prédio está pronto Você vai mostrar o prédio, assim Caraca, olha que bizarro Tem que prender, Mike Pra, tipo, coluna entre as suas... Nossa, eu fiz uma coisa aqui Eu, tipo, fiquei... Nossa, eu fiz a mexer minha coluna Meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu sinto a dor, hein, dessa mulher Olha, caraca, mano Carvalhos Nossa senhora, hein Pega os afastadores Que que são as afastadoras? Afastadores? Isso é afastadoras, não É o retratador, não Ih, tá perdido Dois pulmões, hein? Ah, esse aqui, não sei Ah, tá escrito A gente é cego, hein Não sou pulmão, hein Usa afastadoras Para separar as vértebras Meu Deus Pegue a pinça na mesa Ai, pinça Meu Deus, galera O que que é isso? Agora usa a pinça para remover a parte do disco Meu Deus, mentira Que vai tirar o disco da mulher O que que é o disco? De vinil? Eu acho que eu vou ter que pegar o DFD agora Que disco tem... Pega a gaiola de fusão inter... Nossa senhora A gaiola de fusão intersomática na mesa Ela contém partes que se fundirão ao disco intervertebral Isso vai ajudar a tornar a coluna vertebral mais resistente Então todo mundo tem que fazer cirurgia para deixar a coluna vertebral... Vertebral mais resistente Essa aqui, gaiola de fusão intersomática Que que é isso? É tipo se fosse um disco... Meu Deus Meu Deus, que isso? Agora remova os afastadores Ah, vai mover os afastadores? Então a gente vai fechar o negócio Ah não, é retratores Meu Deus, a gente tem que pegar a chave para a fusa agora Pneu furou? Pneu furou Nossa, que bizarro Caramba, eu acho que se não me engano Não tira isso depois, Mike Isso aí fica o resto da vida Não sabe se você abaixa muito forte Será que não quebra, não? É uma coluna Não sei, hein Remova os retratores Os trator? Remova os trator? Remova os trator Só colocar o cimento Pegar a agulha na mesa Pegar a agulha Pega o fio de sutura para suturar na pele O que é fio de sutura? É o fio para você costurar, ué Nossa, moço Agora vai levar três pontos pelo jeito Não é tanto, não Eu estou num buraco muito grande Não, não Isso é fabuloso, doutor Tenha certeza que esse paciente vai te recuperar rapidamente Boa, eu quero fazer agora um hard-x final Para ver como vai ser agora Ué, acabou? Ué, que que é isso? Cadê a Susa? Ué, ué Ué, ué Mas cadê a Susa? Você está feliz aí, ó Minha com a nossa mulher? Novo modo desbloqueado Que modo é esse? Não, o nome dela é novo modo Ah, entendi Não sei Jogar com o estagiário Jogar com o especialista Ó Que da hora, hein Jogo pelo jeito Da hora esse jogo, hein Achei melhor que o Stradio Squad Tipo, mostra mais as coisas Sim, aí é mais complexo, né Ele dá uma dica melhor Só isso, quando ele fala assim Faça isso, faz aquilo e acabou É, acabou Então, o vídeo que é por aqui pro galera Espero que vocês tenham gostado Dessa cirurgia aqui Que a gente fez Essa mulher que eu esqueci o nome é Jânio, não é? Janete? Janete, cara Chamada Janete Janete junto com a doutora psicopata Suzy Doutora o que? Donizete? Doutora Donizete É um bom nome, doutor É, na verdade É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até mais, galera Tchau Tchau Tchau